DJ L.A. tá ostentando o beat porra E ae DJ Lua PJ, sem gracinha porra Eu não quero compromisso, nem me relacionar Eu não quero compromisso, nem me relacionar Tchau tchau, obrigada rigato sayona Tchau tchau, obrigada rigato sayona Eu vou te comer e depois vou te like Eu vou te comer e depois te abandonar Tchau tchau, obrigada rigato sayona Eu não quero compromisso, nem me relacionar Recadinho importante pras piranha da capital Toma pau piru e rola, toma pau piru e tchau Tom toma pau piru e rola, toma pau piru e tchau Toma pau piru e rola, toma pau piru e tchau Toma pau piru e rola, toma pau piru e tchau Toma pau piru e rola, toma pau O DJ L.A. tá ostentando o beat porra E ae DJ Lua PJ, sem gracinha porra Eu não quero compromisso, nem me relacionar Eu não quero compromisso, nem me relacionar Tchau tchau, tchau tchau Obrigada rigato sayona Tchau tchau, obrigada rigato sayona Eu vou te comer e depois vou te like Eu vou te comer e depois te abandonar Tchau tchau, obrigada rigato sayona Eu não quero compromisso, nem me relaço Recadinho importante pras piranha da capital Recadinho importante pras piranha da capital Toma pau, piru e rola, toma pau, piru e rola Toma pau, piru e rola, toma pau, piru e rola Recadinho importante pras piranha da capital Recadinho importante pras piranha da capital Toma papirui, toma papirui Toma papirui, toma papirui Toma papirui.